Esperança. O repórter Jamar C. Andrade traz mais detalhes aqui na tela do Cidade. Cidade em Ação Boa tarde, Washington. Boa tarde a todo mundo que nos assiste. Olha, estamos aqui no SESC, onde está sendo realizada a primeira conferência Abrace Esperança. E a Abrace é uma entidade muito conhecida no Brasil todo. Foi a primeira no país a utilizar a cannabis, que é a macunha, para fins medicinais. E tem dado resultado tão importante, que esse auditório aqui está cheio de pacientes que usam, usuários que usam a cannabis para fins medicinais e se dão muito bem. E aqui ao meu lado está o Cassiano Gomes, que é diretor executivo e fundador da Abrace. Então esse evento aqui comemora 10 anos de fundação da Abrace. Com certeza, a gente está muito feliz nesse dia especial, a gente está comemorando 10 anos. Então a gente criou a conferência com várias atividades. Hoje a gente tem depoimentos de pacientes, hoje a gente tem médicos falando sobre os benefícios. A gente vai ter também depois a apresentação do laboratório, com todos os avanços que a gente já conquistou nesses 10 anos. E no final a gente vai apresentar os produtos que no próximo ano a gente vai lançar. Produtos com custos bem mais baixos e que trazem hoje o acesso para as pessoas. Um acesso democrático, onde as pessoas podem hoje conseguir facilmente o produto, para que possam trazer seus benefícios às suas doenças. As pessoas que precisam desses produtos, como é que elas devem agir? Bom, geralmente é procurar um médico. O médico vai indicar para aquele tratamento, ele vai criar todo um plano de dosagem e vai acompanhar os pacientes. Uma vez que ele tem prescrição, ele pode procurar a Abrace ou o site da Abrace para poder fazer o cadastro, se associar a Abrace para ter acesso aos medicamentos. Os resultados são fantásticos, né? São sim. A gente tem, desde o início da Abrace, eu sempre fico impactado com os resultados. A gente tem realmente salvado vidas. A maioria das pessoas não tem mais esperança. Geralmente as pessoas tentaram de tudo. E quando elas percebem que o que disseram a elas, que maconha era uma droga, que faz mal, que traz criminalidade, elas... temos um choque, né? E aí vem o trabalho de desmistificar e mostrar que plantas, né, foi feita por Deus e elas têm os seus benefícios. Então remédio é só questão da dose. Então, quais são as doenças que vocês usam, a canata? Todas as doenças neurológicas, né, a gente tem o resultado. Então, assim, Parkinson, Alzheimer, câncer, autismo. Aí tem as depressão, ansiedade, hoje é o maior... Também? Isso, essa idade, depois da pandemia, ela realmente foi... Hoje é o recorde que a gente tem de pacientes procurando a Abrace, por ansiedade. E daí pra frente, né, eu acredito que ela traz o benefício, uma qualidade de vida, melhora o sono, melhora o apetite, melhora a atenção, dá energia. É uma planta bem suave. Agora vocês têm autorização para usar flor também? Isso, a gente deu um passo grande, né, desmistificando, porque muitas pessoas já estavam importando e a Anvisa proibiu do nada e eles ficaram desassistidos, eles nos procuraram e a gente foi atrás e agora eles têm uma forma de acesso. E é isso, o objetivo da Abrace é garantir o acesso às pessoas de forma, com qualidade, com custo baixo e principalmente com acolhimento, que é o que eu acho que é o grande diferencial. O evento é o dia todo? Até uma hora da tarde. Tem um paciente aqui pra gente conversar? Vamos conversar aqui com um paciente, é o Gabriel, é? Gabriel. Nicolas. É o seu filho? É o Nicolas. O seu nome é Gabriel? Meu nome é Gabriel de Oliveira. E o seu filho só de que? Meu filho tem epilepsia, microcefalia e paralisia cerebral. Ele faz uso da cannabis há 10 anos. O Nicolas começou a comer melhor, a dormir melhor. Em 2018, ele começou a usar em 2014, em 2018, ele começou a dar os primeiros passos. Então, hoje o Nicolas, ele anda, ele tem uma autonomia dentro de casa, de ficar interagindo sozinho com ele mesmo, brincando com o irmão, sabendo quem é o irmão, né? Então, são 10 anos de muita luta, que a gente faz uso e que a gente enfrentou muita dificuldade de prescrição, de acompanhamento médico. E hoje a gente, nosso filho tem uma qualidade de vida que a gente nunca imaginava. Ele tomava 3 medicações e não controlava as crises dele, sabe? Então, só toma cannabis. Ele usa apenas um comprimido ao dia, metade de manhã, metade de noite, e o óleo no café, no almoço e na janta, né? A gente sempre tratou a medicação como a suplementação, porque a gente sempre teve acesso de uma forma... No mundo inteiro não precisa de receita, não precisa de laudo, né? Então, a gente começou o tratamento que a gente não tinha um horizonte, né? Então, a BRAS nos abriu as portas e a gente conseguiu manter esse tratamento com muita qualidade e levar isso adiante, né? Porque através de muitas famílias que iniciaram o tratamento, muitos autistas podiam se beneficiar, pessoas com câncer, com dores crônicas. Então, essa luz chegou no Brasil inteiro, né? Parabéns aí pela sua coragem, a sua luta. E vamos terminar aqui, Walsh, mostrando... O pessoal aqui, nesse momento, são médicos fazendo um debate sobre o uso da cannabis. E aí, tira aquele mito, né? A maconha que é tão odiada por muitos, a maconha que é tão criminalizada, tem esse lado medicinal importantíssimo que está sendo muito bem explorado pela BRAS de forma medicinal, de forma responsável e de forma autorizada pela justiça. Então, é um uso totalmente responsável. Com essas imagens aí, eu encerro aqui essa minha participação. Voltamos com vocês aí nos estúdios. Ok, muito obrigado, Jamar. Se é importante, viu? E tem surtido um efeito importante, até porque a justiça autorizou ao uso, né, da cannabis em doenças que muita gente tem. Eu tenho uma sobrinha que também faz uso, né? E espero que o quanto mais rápido possível se encontre outras alternativas, né, para isso. Deixei para o intervalo. Eu volto daqui a pouquinho já em retraso.